Olá, representantes Eudora, tudo bem com vocês? Meu nome é Sheine Teixeira e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre a minha experiência no Natal. Isso mesmo, no Natal em Eudora. Eu vou dar algumas dicas para vocês que eu costumo fazer comigo, né, no meu Natal, que dá super certo. Espero que vocês tenham algum provês também dessas dicas. Uma das dicas que eu dou para vocês é investir nos kits de Natal. É muito importante, né, você investir nos estojos de Natal. Por quê? Eles normalmente vêm com brindes, vêm com preço atrativo, aquelas caixas lindas de presente. Então, assim, chama muito a atenção do cliente e você, com certeza, consegue aí muitas vendas. Porque as pessoas procuram presentear e elas já imaginam aquela caixa, produtos compostos, assim, mais de um produto, tipo dois, três. E ainda quando vem um brinde, melhor ainda, né? Todo mundo gosta. Eu me antecipo muito. Eu costumo comprar já um mês antes, né, do Natal os produtos para ter já a pronta entrega. Porque é muito importante você ter o produto à pronta entrega. Não adianta você falar do produto só mostrar na revista. Se você tiver condições para comprar nem que for um produto de cada, né, que você sabe que vende mais, que de repente aquele produto tem o perfil daquele cliente que você sabe que vai comprar, que tem chance de ter saída, então invista, né? Aproveite que no Natal o limite é dobrado, às vezes até triplicado no boleto. E parcela também. Então é o momento para você investir nos seus produtos para ter a pronta entrega. Eu acho bacana também sempre ter um demonstrador dos produtos. Você não precisa ter de todos, mas pelo menos dos principais produtos, você ter o produto para demonstrar para o seu cliente. Porque quando você demonstra, você tem muito mais chances de vendas. O retorno é certo, dá super, assim, certo mesmo. As pessoas compram porque elas agem por impulso, né? Elas acabam, assim, vendo o produto, sentindo e já acabam comprando. Então vale a pena investir em demonstrador e investir em produtos à pronta entrega. Eu também costumo fazer uma divulgação agressiva. Eu faço lista de transmissão no WhatsApp, envio propagandas pelo Facebook, Instagram, marco os meus amigos, né? Por quê? Quando eu marco um amigo, aí outros amigos dele no Face, sabe? No Instagram, vão ver aquela minha publicação. Então isso daí vai gerar mais visualizações, consequentemente, mais chances de vendas. Então você não pode ter vergonha, medo de publicar, tem que postar. Porque quanto mais você aparece, mais você é visto, mais você é lembrado, né? Então é super importante isso daí. Você demonstrar o produto, ter produto à pronta entrega e fazer bastante publicação. Essas são as coisas que eu acho essencial para você ter sucesso no Natal. Não só no Natal, como em qualquer outra data ou durante o ano inteiro. Lógico, ter sempre um belo de um sorriso no rosto, atender bem o seu cliente e saber do produto que você está ali vendendo. Sempre é legal você dar uma estudada, saber um pouquinho mais dos produtos que você está ali trabalhando no dia a dia. Se você puder tirar um produto de demonstrador para você, sempre que lançar, é bacana. Porque quanto mais você usa o produto, você tem mais propriedade para falar dele. Porque você vai estar sendo o produto do seu produto. Isso é sempre muito importante. Bom, gente, eram essas dicas que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? E desejo a todas as representantes da Adora um excelente Natal, gente. E que vocês tenham aí excelentes vendas, tá bom? Um beijo para todas. E que vocês tenham gostado, tá bom?